Carnaval em Teresina, é animação pra valer, tem festa em toda a cidade, a alegria é você! A folia vai tomar conta da cidade! Dia 17, junte a família e venha para a Avenida Marechal Castelo Branco assistir ao grande desvile das escolas de samba! No Carnaval de Teresina, a alegria é você! Prefeitura de Teresina Prefeitura de Teresina